Olá pessoal, tudo bem? Agora que o nosso player já está funcionando, já estamos conseguindo girar os discos do nosso game, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar agora todas as possibilidades de disco de rings que nós vamos utilizar aqui no nosso game. Vamos lá? Bom pessoal, estou com o meu jogo já aberto e nós vamos fazer o que? Nós vamos criar aqui os nossos discos, os nossos rings utilizados aqui no nosso game. Danilo, já tem aqui, se eu for em My Rings, eu vou encontrar aqui todas as possibilidades. Sim, mas nós vamos fazer do zero pessoal, nós não vamos utilizar esses que estão presentes aqui. Vamos fazer do zero. Tranquilo? E como que nós vamos fazer? Então vocês vão vir aqui, tá? O nosso Alex Tower, eu posso até clicar aqui e deletar as coisas que estão dentro dele, ó. Então eu tenho um cilindro, eu tenho aqui os três anéis, deletei. Ficou só o Tower, correto? O nosso Player aqui e acabou, não tem mais nada. Tá? E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar esses elementos no nosso game. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui no jogo, vão arrastar aqui para o jogo o fbx do que? Do Alex Ring. Tá aqui, arrastei. Então eu já tenho aqui o nosso primeiro ring aqui, ó. Nosso Alex Ring. Eu vou renomear ele, vou chamar o mesmo de Ring000, tá? Como se fosse o meu primeiro, minha primeira variação desse objeto. Vou selecionar todos esses itens aqui, ó. Todos os oito cilindros que formam aqui o nosso anel. E eu vou adicionar o material. Qual material? Então eu vou vir aqui na pastinha de Assets, Materials. Dentro de Materials eu tenho aqui Alex. E eu vou fazer o que? De novo, obviamente, selecionar tudo e arrastar o material verde para cá. Pronto. Então, o que aconteceu? Ele aplicou esse material em todos os elementos. Tranquilo? Então tá aqui o nosso anel 000. Beleza? Além disso, eu vou clicar com o botão direito. 3D Object. Cilinder. Cadê? Pronto. Vou colocar um cilindro aqui nele. Vou até colocar na visão de cena aqui para vocês olharem. E vou fazer praticamente, pessoal, a mesma coisa que nós havíamos feito para montar a nossa torre. Vou vir aqui no nosso cilindro. Vou falar que a escala dele aqui em X é 2,5. Em Y é 5. E em Z é 2,5. Pronto. Tá aqui, ó. Então, ele ficou com essa carona aqui. Tranquilo? Maravilha. Show de bola. E aqui a posição Y nós vamos jogar em 5, ó. Pra quê? Pra que ele fique dessa maneira, ó. Então, eu tenho o meu cilindro, tá? O meu anel aqui e dentro dele a base ali da nossa torre. Beleza? E aí eu vou pegar o material e arrastar para o cilinder aqui. Pronto. Fechou. Então, eu já tenho o meu primeiro anel construído, tá? Nosso ring 000. Outra coisa que nós vamos fazer, aqui que faltou, que nós fizemos para testar o nosso projeto. Nós vamos selecionar todos os cilindros aqui, ó. Do 1 ao 8. E vamos adicionar um collider. Qual? Collider. O mesh collider. Que é para ele ter um colisor. Então, pronto. Tá aí. Fechou. Show de bola. Beleza? Maravilha. Feito isso, nós já terminamos aqui a parte visual. Então, eu posso vir aqui no assets. Lá nos prefabs. E arrastar esse ring 000 lá para dentro. Então, é o meu primeiro ring aqui. Compreenderam? E aí, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu já vou aproveitar e vou fazer isso, ó. Como é o início de tudo, eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, o 4. Vou desabilitar ele. Então, tá aqui. O 5 também. Vou desabilitar o 5. Vamos ver aqui quem mais. Desabilitei esses dois. E vou desabilitar os dois do outro lado, ó. O 1. E o 8. Pronto. Então, ficou aqui a bolinha. Com... Em cima dos dois itens aqui, ó. Então, se ela bater, ela vai cair nessa parte verde, que não vai acontecer nada. Esse é o nosso inicial, o start. Então, qual que é o primeiro item? É esse daqui, ó. E tem todo esse espação ali sobrando para o jogo. Tranquilo? Então, ring 0, 0, 0. Arrastei para cá. E aí, ele fala, ó. Você quer criar um novo prefab ou uma variação desse aqui. Basicamente, pessoal, qual que é a diferença? Se eu crio uma variação, tudo que eu fizer nesse elemento vai refletir nos itens que foram criados, que são variação do original. Então, eu vou criar um prefab original, ó. Não quero que ele tenha vínculo, né? Com o que nós usamos aqui para criar o novo. Beleza? Então, tá aqui. Fechou. Fizemos o primeiro. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora, eu vou ativar tudo novamente. Ativei. E nós vamos criar uma outra variação aqui do nosso disco. Então, eu vou vir aqui, ó. Ring 0, 0, 0. Vou colocar aqui, ó. 0, 0, 1. Nome dele. Como eu já havia ativado todos os elementos que compõem aqui o nosso ring 0, 0, 1. Já está tudo ok. E eu vou selecionar dois elementos aqui para que o nosso player consiga passar por, né? Então, eu vou tirar aqui, ó. Quem que eu vou tirar? Deixa eu aqui, ó. O 3. Então, saiu o 3. E vou tirar quem também, ó. O... Vamos ver aqui. Deixa eu achar. O 7. Então, o 3 e o 7. Ficou assim agora, ó. Pronto. Maravilha. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar. E vou pintar aqui o 2 de vermelho. Então, selecionei o cilindro 0, 0, 2. Então, vamos lá nos materiais, ó. Helix. O 0, 0, 2 vai ficar em vermelho. Está aqui. Vamos pegar também aqui, ó. Quem? Deixa eu ver. Esse outro aqui. O 0, 0, 4 em vermelho. O 0, 0, 6 em vermelho. E o 0, 0, 8 em vermelho. Então, pronto. Ficou assim, ó. 0, 0, 8 em vermelho. Vermelho. Pronto. Por que que não está indo? Aí, ó. Pronto. Essa é a outra variação aqui do nosso anel. Beleza? Vocês podem criar a que vocês desejarem. Vocês viram que é só arrastar a cor lá. E ativar ou desativar o cilindro aqui de dentro. Acabou. O elemento que compõe o nosso anel. Fechou. Beleza? Fiz essa variação. O que que eu vou fazer? Vou lá de novo na pastinha prefabs e arrasto o ring 0, 0, 1 para cá. E aí, ele vai perguntar de novo. Você quer criar um prefab original ou fazer uma variação? Quero criar um original. Então, pronto. Agora, eu já tenho dois. O ring 0, 0, 0 e o 0, 0, 1. Beleza? E aí, nós vamos continuar esse processo. Tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar, né? E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Ativar o cilindro. Deixa eu ver se é o 3. Vou ativar o 3. Ó. Ativei o 3. E aí, eu vou deixar assim, ó. Já é outra variação que eu fiz, ó. Tá? Pronto. Tá aqui. Desse jeito. Só essa passagem aqui. E o resto, tudo assim. Beleza? Então, vou mudar o nome. 0, 0, 2. É o terceiro, né? Mais, aqui o nome 0, 0, 2. Arrastei para cá. Criei um outro original. Pronto. Tá aí. Agora, vamos fazer o nosso quarto disco aqui. O nosso quarto anel. E aí, o quarto, eu vou fazer o quê? Deixa eu ver aqui como que vai ficar. Eu vou deixar um vermelho. E um verde. Então, aqui um verde. Um. O 8 ali. O 2 eu vou esconder. O 3 eu vou esconder. E eu vou esconder o 6. Pronto. Tá aqui. Ficou show de bola. Ficou assim. Vou mudar aqui 0, 0, 2 para 0, 0, 3. Pronto. E arrastei. Original prefab. Pronto. Mais um feito. Maravilha. Tá? E aí, vamos fazer um quarto. Ou melhor, né? Nosso quinto. Pronto. E aqui o nosso quinto, ele vai ser como? E eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vamos ativar quem? Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Ativei esse. Vou pular o próximo. Quem que é o próximo aqui? Vamos lá. Aqui, ó. Um 1. Vou pular o 1. Então, ficou assim. Um ali. Outro aqui. Vou pegar esse aqui. Vou mudar a cor dele, ó. Vamos vir aqui. Cadê? Materials. Pronto, ó. Vamos colocar ele com a cor verde. O outro verde eu vou desativar. Vamos ativar esse daqui, ó. Pronto. Olha só que legal. Vermelho. E eu vou fazer o seguinte, ó. O último aqui, o oitavo. Eu vou colocar verde, ó. Pronto. Então, ficou assim, ó. Um verde. De cada lado. E um vermelho. De cada lado. Pronto. Vamos lá de novo na nossa pastinha. Prefabs. 003. E aí, nós vamos arrastar esse objeto para lá também. Só que agora vamos mudar o nome dele, ó. 003. Vamos colocar aqui 004. E aí, pessoal. Pronto. Arrastei. Criou outro prefab original. Vocês podem criar quantas variações vocês desejarem para o jogo de vocês. Única coisa que nós vamos fazer agora, né. O nosso jogo do ring, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de um último cilindro. Então, eu vou deletar esse cara aqui, ó. Deletei. Eu vou pegar e vou criar aqui, ó. No nosso objeto. Vamos ir aqui. 3D Object. Cilinder. Olha só que show de bola. Facinho. Então, vou criar um cilindro aqui. Já vou até fazer o seguinte, ó. Vou chamá-lo de Last Ring. É o último anel. Então, eu já sei quem que é o último anel. Quem que é o primeiro? É o 000. Você também poderia mudar o nome dele, ó. First Ring. Pra quê? Pra saber, ó. Sempre quando eu for começar, esse tem que ser o primeiro. Quem que é o último? Ah, é o Last Ring. Então, eu coloquei ele aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou zerar aqui as coordenadas. Resetei. Pra ficar na coordenada 000. Vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Escala em X, 6. Escala em Z, 6. Pra ele ficar uma base, né. A escala em Y. Aqui ele ficou muito grande. Vamos diminuir aqui pela metade, ó. 0.5. Pronto. A base ficou menor, né. Na altura. E aí, de novo, vou precisar fazer o quê aqui dentro? Colocar ali um outro cilindro pra ser a nossa torre. Só que antes de fazer isso, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desativar o Capsule Collider. Vou até remover, ó. Remove. Componente. E vou adicionar um outro componente. Qual? O Box Collider. Então, a área de colisão aqui vai ser esse quadradão. Pronto. Fechou. Beleza? Tá aqui. E agora nós vamos colocar de novo aqui dentro do Last Ring. Um 3D Object. Uma. Um cilindro. De novo também. E aí, esse cilindro, o que nós vamos fazer? Vai ser a mesma coisa dos outros, ó. O Y, 6. Tá? Aqui. A escala. 6 também. Escala em X. Quanto que eu tinha colocado lá? Jesus. Esqueci. Agora, vamos ter que olhar lá. Como que eu faço? Se eu clicar aqui no primeiro, cilinder, 2.5, 2.5. Então, vamos voltar lá e 5. Então, aqui. 2.5. Ah, só que tem um detalhe, né? O que que acontece? Como ele está dentro desse indivíduo aqui, a escala dele vai ser alterada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deletei ele. Vou vir aqui. Eu vou criar um outro cilindro. Tá aqui o cilindro. Vou resetar ele. Resetei. Escala aqui. 5. O X, 2.5. E o Z, 2.5. Tá aqui. Tá? E a coordenada aqui, 6. Então, tá ali. 6 não. 5, né? Pronto. Tá aqui. Aí, ficou igualzinho. Eu só errei aqui o Z, né? Eu coloquei 5,5. 2.5. Pronto. Então, tá aí. E aí, agora que eu acertei, eu vou jogar esse cilindro aqui para dentro do last ring. Pronto. Então, tem aqui o meu last ring. Que é a base. Dentro da base tem o cilindro. E olha só como que a escala muda, né? Eu fiz com aquele padrão nosso de 2,5, 2,5 e 5. Olha como que ficou aqui, ó. 0.41, ó. 0.41. Tão vendo? Então, toda a escala foi modificada. Beleza? Então, tá aí. Agora, vamos pintar tudo. Então, vamos lá nos materiais. Helix. Aqui, o cilindro de dentro vai ser o roxo. E o de fora vai ser preto. Então, tá aqui, ó. Finalizamos o nosso last ring. Vamos lá na nossa pastinha do prefabs. E arrastar ele aqui. Pronto. Tá lá. Fechou. Show de bola, né? Posso até deletar ele da tela. E aí, como nós temos um last ring, eu posso colocar aqui, ó. Primeiro, ó. First ring. Ao invés de colocar 0, 0, 0. Eu posso colocar o first, tá? Só que aí, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar first, não. Vou deixar só 0, 0, 0. Seguir esse padrão, ó. Como já havíamos começado. Vou deixar. Pessoa que vai olhar. 0, 0. Ah, esse é o primeiro, ó. Depois vem o 1, depois vem o 2, e assim sucessivamente. Tá aí feito todos os nossos discos. Beleza? Já finalizamos isso. No nosso próximo encontro, nós vamos montar aqui a mecânica para criar a nossa torre automaticamente. Então, com base aqui nos nossos elementos, nós vamos construir a nossa torre. Beleza? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Se vocês quiserem até aproveitar esses que já estão prontos, ó. Se for ver, bem capaz que todos ficaram, é... Como que eu posso dizer? Com a característica igual de tamanho, tá? Vocês podem até aproveitar e ter esses aqui como base. E criar com as cores parecidas com esses daqui. Tá ok? Então, pessoal. Um grande abraço e até o próximo encontro.